Cadê os lucros do FGTS do ano de 2023, que seriam pagos agora no ano de 2024? Nos últimos anos, os lucros do FGTS têm sido pagos no mês de julho. Dentro do mês de julho ainda se anuncia. Mas a gente sempre teve o costume de dizer que o comum era pagar dia 10 de agosto. Tô mexendo aqui, tentando fugir de uma luzinha aqui, pra não ficar dando oi, oi, brilho aqui no vídeo. Lucros do FGTS 2024, é o que você vai ver nesse vídeo. Eu sou o Kleber Miranda, sabe o meu canal de educação financeira. O FGTS deu lucro no ano de 2023? Sim, o maior lucro da história. Mais de 23 bilhões de reais. E você sabe que desde 2017 é comum ir se distribuindo aí os lucros do FGTS. E essa distribuição deve continuar, mesmo com a mudança na remuneração do FGTS lá pelo Supremo Tribunal Federal. O governo anunciou na última reunião do Conselho Curador que o FGTS teve esse lucro muito grande por causa de um investimento num fundo imobiliário lá do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. E só de lá, o FGTS ganhou 6,5 bilhões de reais no resultado de 2023. E que o FGTS deve ter a distribuição de lucros em agosto, porque tem uma reunião do Conselho Curador dia 5 de agosto. Tem dados interessantes sobre o FGTS que talvez você não conheça. Vou colocar aqui na tela pra você. Veja bem, a receita do fundo foi de 61 bilhões em 2023. E as despesas de 38 bilhões. A arrecadação líquida, então, de 33 bilhões de reais. O FGTS cresceu nesse período. Ele teve um aumento de 12% na arrecadação no exercício 2022. Já o volume de saques teve um aumento de 12% e foi um total aí de 142 bilhões de reais em saques. Ainda em 2023, presta atenção nessa informação aqui na tela, ó. Ainda em 2023, por força da alteração decorrente da Emenda Constitucional 126, lá no final do ano de 2022, o governo Lula que apresentou essa proposta, as contas vinculadas de origem do PIS-PASEP antigas, que não foram reclamadas por prazo superior a 20 anos, foram encerradas. Lá no governo Bolsonaro, o PIS foi migrado pro FGTS. E aí o que o governo Lula fez? O FGTS, o PIS antigo, que o pessoal não reclamasse, ia virar receita pra organizar as contas públicas. Nesse sentido, houve a migração de 10,5 bilhões de cotas PIS-PASEP para o Ministério da Fazenda e 25,9 bilhões, guarda esse número, tá? Foram transferidos para o Tesouro Nacional, garantindo aos interessados o direito de reclamar o ressarcimento à União no prazo de até cinco anos. Mas veja bem, 25,9 bilhões dá exatamente o quê? Uma folha de pagamento do PIS. Daria pra colocar o PIS em dia aí com o pessoal que anda reclamando, porque o PIS tá um ano atrasado. Já os ativos totais do FGTS totalizaram 704,3 bilhões, valor 8,5% acima do exercício de 2022. Desse total, 488,6 bilhões correspondem às operações de crédito, que o FGTS faz muitas, operações de crédito com estados e municípios, custo e habitação, né? Sendo 444 bilhões em habitação, 17,7 em infraestrutura, 25 bilhões em saneamento e 1,6 bilhão em saúde. O passivo do fundo totalizou 578 bilhões em 2023, sendo que desse valor, 575 bilhões corresponde ao saldo das contas vinculadas. Além disso, em 2023, o patrimônio líquido totalizou 125 bilhões de reais. Pra você conhecer um pouco mais de dados aí em relação ao seu FGTS. Lá no governo Bolsonaro, pegaram as cotas do PIS-PASEP e integraram no FGTS. E o governo Lula pegou, então, esse valor. E de vez que a gente comenta isso, eles transformaram esse PIS lá de trás em receita. É uma operação simplesmente contábil, né? Mas pra tampar aí o rombo das contas públicas. De vez que a gente comenta aqui que existe um rombo muito grande nas contas públicas, um déficit primário, ao mesmo tempo em que o governo tá arrecadando muito, criando muito imposto, só que vai gastando muito. Cadê os lucros do FGTS no ano de 2024? Assim que for anunciado, como é quem tem direito? Quem tinha conta no FGTS em 31 de 12 de 2023? E sobre que valor que vai se calcular? Sobre o saldo em 31 de 12 de 2023. Então, talvez venha aí a maior distribuição de lucro do FGTS da história. E aí vai engordar o saldo da galera. Se dia 5 do 8 tiver a reunião do Conselho Curador, talvez antes do dia 20 ainda do 8, caia esse valor lá na conta da galera. Mas é muito importante ficar de olho. Não deixar esses assuntos ficarem por aí pra não passar batido, tá certo? Os lucros do FGTS devem sair então no mês de agosto de 2024. Beleza? Aquele abraço e até a próxima.